Salve gente! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e eu sei que nesse vídeo vocês vão gostar porque é jogo free to play, de graça pra sempre, é só você ir lá e baixar. Já tá disponível, é só entrar na PSN e ter o seu aí, Path of Exile. Exatamente, é um novo jogo RPG no estilo Diablo, digamos assim. Pra quem gosta, vai poder se deliciar, é um jogo totalmente free to play, ele já está disponível pro PC e pro Xbox. Acho que no PC ele lançou há muitos anos e no Xbox ele também tá de graça desde 2017, se eu não tô enganado, né? E agora tá disponível no Play 4. Então se você tem o Play 4, é só entrar na PSN ou acessar o link que tá aqui na descrição pra já ter o seu, beleza? Não precisa ter pressa, o jogo não vai sair, não é de graça por tempo limitado, é um novo jogo free to play lá no Play 4. E se você for assinante da PSN Plus, você vai ter alguns bônus extras, né? Também de graça aí, se eu não me engano, você vai poder ter o capacete Skull Infernal e um animal de estimação Fire Frog, que é o sapo de fogo, acredito. Isso daí é coisa de graça pra quem é membro da PSN Plus. Mas o jogo em si, você não precisa ter a PSN Plus não, é só entrar lá e baixar o seu. Beleza? E é isso, gente. Pra quem não tem nada o que jogar aí e tal, tá uma boa oportunidade. E é nóis. Se você curtiu o vídeo, deixa o like, compartilha com seus amigos. Ajuda demais o canal e seus amigos vão saber também dessa informação. E se você tiver interesse em comprar algum jogo de Play 4 ou de Xbox One, o link tá na descrição também. Qualquer coisa, fala comigo. E é nóis. Valeu, gente. Vídeo rapidinho do jeito que vocês gostam. E aquele abraço.